Música Ele passa os dias assim Daqui eu vou pro Mato Grosso, passo lá, quero ficar lá uns 10 dias de uma semana Meu irmão também era, não era de bola, mas era de rodeio, foi bicampeão em Barretos Nossa vida era no curral mesmo, laçando, pegando Aí depois, bola veio por acaso, já veio com o dom mesmo, já veio com o dom de jogar bola Raízes e destino se cruzaram e ele virou o jogador Nasci na fazenda, tipo o antigo mesmo, minha avó foi minha parteira Eu nasci e criei na fazenda, a bola veio depois, por acaso Mas criado na fazenda mesmo, assim, não tinha água encanada, não tinha luz, era casa de pó a pique Então fui criado desse jeito e de repente, graças a Deus, me encaminhou pra bola Com estilo particular, a bola ganharia um personagem, com um apelido que quase virou nome próprio Marco Antônio, o boiadeiro faz um golaço no Morumbi Seis minutos do segundo tempo, você confere outra vez, ó Aí comecei a chegar no estilo, no jeito que você deste O jeito de falar, tudo você compara com o fazenda Aí começaram o boi, o boiadeiro e aí fui até hoje O início no Botafogo de Ribeirão Preto, de lá para o Guarani E em Campinas, três vice-campeonatos Cheguei a pensar que tinha uma coisa enterrada lá para não ganhar título O título que mais lamenta não ter conquistado foi o Brasileirão de 86 Decisão nos pênaltis contra o São Paulo O empate tricolor no último minuto foi nada Berto da bronca com o juiz José de Assis Aragão Um pênalti não marcado em João Paulo, quando estava 3 a 2 para o Guarani Um desabafo Na época, eu tenho que falar isso Que isso fica, ele provocava o jogador para poder expulsar, sabe Então as coisas muito, muito ruim Pelo Vasco, ganhou o Brasileiro contra o mesmo São Paulo em 89 E sim, ainda mais contra o Raí Que o Raí, a gente jogou junto muito tempo, né Ainda eu lembro que eu falava, ó, Bocudo, vou ter que te marcar, não tem jeito No Cruzeiro, ídolo até hoje No Cruzeiro nós somos campeão da Supercopa, campeão mineiro Bicampeão da Supercopa, né, que nós somos bicampeão da Supercopa E campeão da Copa do Brasil Na seleção brasileira, um pênalti perdido contra a Argentina Na Copa América de 93 foi o fim para ele Na seleção tem muita coisa errada Por fora, você não tem jeito de provar nada Você falar, ah, é o fulano, é o Bertano, mas tem Ainda jogou no Corinthians e no Atlético Mineiro Uma carreira e tanto Um boiadeiro que por alguns anos Trocou as botas pelas chuteiras De espora De espora e tudo Perna tá dura de andar de burro A carreira profissional foi de 1985 até o ano 2000 Parou de jogar aos 35 anos de idade Dos campos de futebol, de volta para o campo De volta às origens O meia Marco Antônio Boiadeiro Depois das chuteiras O negócio é simples, mas é tudo funcional Não tem fresco por ídia Onda Verde, 480 quilômetros de São Paulo Não muito longe de onde nasceu América de Campos Aqui está Marco Antônio O boiadeiro Extrema habilidade para lidar com os animais Aqui no sítio Igual o zagueiro adversário É preciso encarar a batalha Tem um que na hora que vê gente Ele assusta O outro já é mansinho Esse aqui já é todo cismado Vamos Já é todo assustadinho O outro já é de coçar 50 anos de idade Pai de duas meninas Natália Médica Ana Beatriz formada em Direito Separou-se do primeiro casamento E recomeça a vida com Ana Carolina E a filhinha dela, Clara Que vai fazer três amigos E mais uma gatinha no seu caminho Aí, ó A clarinha É só que eu falo para ela Cuidado Cuida direitinho de mim Que eu estou cuidando do seu Quando eu ficar mais velhinho Que ela é mais nova que eu Cuida direitinho de mim Se não Eu lace E não deixo sair perto Tem o sítio Tem a fazenda Que arrendou para o plantio de cano E tem as terras Que vão dar lugar a um loteamento Sua nova empreitada Vou mostrar quantos lotes aí Vai ser setecentos e trinta e três lotes Nossa, é verdade Mas é uma É porcentagem, né? Quarenta por cento Mas pra mim vai ser bom As cabeças de gado Marcam os dois lados de boiadeiro Serviço, quando não tem Ele arruma Fique tranquilo Ele faz tudo isso Dá pra notar Com enorme prazer Depois das chuteiras Marco Antônio Guibeiro O boiadeiro Poucas vezes Um apelido soou tão bem Quase como o nome próprio Um cara que nasceu pra jogar bola Mas vive pra viver no campo Pervido Que beleza, hein? É bigode, faz Aí fica forte, né? Ixi, natural, né? Olha isso Fazer um bigode Fazer um bigode Até quentinho, né? É bom É bom Pra receber a primeira vez Eu só não vou abusar Porque eu não tô gostando É, tá certo Pode fazer mal Tá bom demais